Passada para Caio, recolheu, dominou, cercado pelo Vermaer, procura passar pelo Vermaer, dominou de perna direita, levantou para Tarcísio, deixou passar para o Renato, preparou, de perna esquerda, atira, gol! Gol do Grêmio Renato! Caio abriu na ponta, levantou pelo meio, Mário Sérgio ergue as mãos para o céu, como agradecendo a Deus pelo gol de Renato Joadim. Leal Pereira, há 3 minutos na prorrogação, Grêmio 2, Hamburgo 1. O Lauro disse que estava com jeito de jogo heróico, e parece que é isso que vai acontecer. China com o tornozelo sentido, Renato com cãibras, mas o Grêmio com alma, foi o Deleon para frente, encostou para o Caio, trouxe da ponta para o meio, levantou, Tarcísio entrou como centroavante, mas não bateu em gol, penteou de cabeça para trás.